Então, meus amores, pergunta que é frequente, pretende ter filhos agora? Todo dia, amor. Não, mesma coisa. Gente, agora não, mas claro que a gente tem a intenção, sim, de ter filho. É o Tigabe, né? Mas agora, agora... O Tigabe é amor que... Agora, normalmente, não, mas a gente pretende, sim, ter filhos. Calma, meus amigos. Filhos ou filho, né, amor? O que seria da vontade de Deus. Mas a gente pretende, sim, ter filho. Bora, agora essa aqui é com você. O que o Tiago mais te... Olha tudo, Gabriela. Era também que eu lembro que você fica me irritando o tempo todo e primeiramente. O dia inteiro você comeu a juízo. Mas, assim, de coisas, eu acho que é porque, minha gente, eu organizo tudo. Eu juro que não é um minuto. Eu acabei de organizar o banheiro. Deixa pra machar ali. Eu tenho uma raiva já. Resumindo, é as coisas que eu tiro e não sei colocar no lugar. E, gente, eu juro, o lugar é aqui. Aí ele pega, usa e bota aqui, mas não bota no mesmo canto. Eu não sei nem como é isso, não. Isso sou eu. Ele. Essa aqui é fácil, gente. E ela é mais ciumenta. É, sim. Tudo sou eu, né? Não estou entendendo. Mô, você não é a mais ciumenta, não, é? Não, eu não sou nem ciumenta. Na verdade, na verdade, a gente nunca teve brigas por ciúmes. Que eu saiba, né? Mas que ela é a mais ciumenta. Você sabe que ela, você só não admite. Ela é mais ciumenta assim. Se eu fosse admitir, sabe? Eu não acho. Eu acho que a gente é igual. Não, você é mais... A gente pode ser um... Não ter tanto ciúme do outro, mas quem tem mais um pouco é você. Eu tenho ciúme, sim, mas você também tem. Eu acho. Resumindo, ela que tem mais ciúme. Gente, nossa senhora, nesse dia, o meu direct estava lotado. Você imagina dessa menina, porque Tamara Carmaricagem... E dizendo que ela já estava mentindo. Gente, Tamara Carmaricagem dela, depois de um champanhe lá, do nada... Ficou dizendo... Dizendo que a Gabi estava com cara de grávida. Amigo, quem passava na loja, só no gente, a Gabi está grávida. Ela gritando para o povo, pô. Aí o pior é que ela foi logo e disse a quem? É o Carlinhos. Aí o bom que os stories do Carlinhos é pouca gente que vê, né, meu amigo? O meu direct estava lotado. Tiago, como é que você vai ser pai e não conta de primeira mão para a gente? Vai ser dois, a Gabi também dizendo... Gabi vai ser mamãe. Eu não tinha nem visto ainda os stories de povo. Gente, mas que loucura. Nesse dia foi uma loucura da Tamara. Depois de uns bons dicas, como é de justos da gente. que a Tamara não é não, mulher, não está não. Ela está assim, está assim. Enfim, gente, foi não. Foi só o tantão mesmo com coisa. Como é, mulher? Quantos anos parece ser mais velha? Venha doida. Tem o 27. 27 ou é o 28, mano? A gente tem 27. 27. A gente tem a mesma idade. E a Gabi tem 27. Venha doida para cá, dizer que parece ser bem mais velha na onda aqui, hein? Liga. 27 com carinha de 18. Venha doida para cá. Só que eu preciso, meu, cortar o cabelo e fazer a barba. Que realmente, gente, eu me sinto péssimo. A autoestima aqui está baixa por conta da barba que está grande. Mas, resumindo, eu tenho 27 e ela tem 27. Minha cara de bem mais velha no fundo. Então, gente, ó. Esse ano resolvemos ficar, velho, muito de boa. Na verdade, a gente ia pegar uma casa de praia, né, amor? Com a turma e tal. Na verdade, foi várias possibilidades. Foi várias possibilidades. Exatamente, a gente levou para ir para Salvador. Outros para Recife. Aí, depois tinha essa casa de praia e a gente desistiu. Na verdade, gente, a gente ganhou os camarotes de Salvador. Só que nenhum dos dois estava com vontade de ir para Salvador. A gente ganhou o camarote do Rio também. Só que a gente não estava com vontade. O que a gente estava com vontade do quê? Pegar uma casa de praia e uma turminha massa. Enfim. Resumindo que todo mundo desistiu. Que também a galera também. Então, a galera está desanimada aí. E também, eu vou mentir, gente. Eu estou cansada de festa, juro. Foi tanto que a gente estava pensando. Pensando em ir para Recife. Mas eu só queria curtir dois dias. Estou mentindo? Foi. Não queria nem curtir os cinco dias de carnaval. Foi tanto que a gente não vai para os camarotes de Salvador. Que a gente ganhou. E não vai para os do Rio. Está afim mesmo. Enfim, passar com a família. Penedo, vai para a casa dela. Enfim, é isso. Carnaval e família. Quem falou eu te amo primeiro? Ai. Gente, foi a Gabi. Inclusive, eu estava em um rolê com o Fabinho e o Léo. Lá em Penedo. E a gente sempre dava boa noite e tal. Se cuida. Até amanhã. Nesse dia justo no rolê. Ela mandou boa noite. Te amo. Por que, meu lindo? Quando ele saiu. Sabe como você acha que a outra pessoa queria dizer outra coisa e não conseguia? Pronto, apareceu ele. Olha isso que eu vou dizer hoje. Gente, eu sei que eu fiquei molinho no rolê. Aí eu fui inventar de mostrar o Fabinho e o Léo. Eu vim te mandando o Léo que você manda alguém. Está aqui quase chorando. É uma resídua. Também não fui chorando, não. O Fabinho e o Léo disseram isso. Mas eu fiquei molinho, 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 molinho. Pronto. Mas foi ela, gente. Eu não. Gente, não. Nunca suspeitamos, não. Ele só ficava de brincadeira quando tinha alguma coisa. Ai, enjoada. Só que essas coisas eu já tenho que eu sei. Não, porque tipo, dizer... Ai, estou me sinto de aderir. Hã? Esses enjoais, sei não, viu? Só que eu sou enjoada por vida, minha gente. Eu tenho muito pantinho. Ai. Eu nunca desconfiei. Para mim, tipo, é normal. Por isso que eu não sei. Quando eu ficar grávida um dia, eu não vou nem desconfiar. Não vou nem saber. Capaz. De verdade, minha gente. Ela é enjoada por vida. Não, por causa do meu estômago, amor. Gente, o que mais me chamou a atenção nela é que eu sempre vi a Gabi nos lugares. Porque, tipo, não vou dizer que eu sempre vi a Gabi em festas, assim, tal, normal. Gente, eu só vi ela em festas de influenciadores, amigos de a gente. E festas de a vila. Aquelas festas que ela só iria. E o que mais me chamava a atenção, gente, é que eu nunca vi ela com ninguém. Não vi ela dando ousadia para ninguém. Eu digo, meu Deus do céu, essa menina é a mulher da minha vida mesmo. Eu era aquele solteiro para a frente, então, ousado. Eu era, não vou mentir para vocês. Mas só que com ela, eu sabia que eu ia tratar de um jeitinho diferente. Eu ia no comandozinho dela, né? Ia devagarzinho. Ou seja, eu não via ela dançando, gente, com ninguém. Acho que pelo jeito dela, os homens ficavam com medo de chamar para dançar. Inclusive, eu só ia via direto e falar com ela. Mas, enfim. Eu que tive que ter atitude. O que me encantou nela foi esse jeito dela, meio reservada e tal. E hoje, a minha mulher. E hoje, sempre é confuso. Então, gente, as contas de casa... Ai, não. Eu já quero ser 60. A minha meta 2024 é ser de Rolo. Já disse. É, não, gente. De casa é dividido, entendeu, gente? É, a gente divide tudo. A gente divide tudo. E quando a gente sai para a Rolo... Não, a verdade não tem nem isso, é tão lógico que não dá. É. E quando a gente sai para a Rolo, é um exemplo. Não vai juntar, tá? Um paga. Vai para outro dia, o outro paga. E nem fala, tipo assim, pagar hoje, não. É, tipo, a gente diz assim, eu pago hoje, você paga amanhã, não. A gente não fica com isso. E na verdade, gente, o que eu quero mesmo é que ela pague as contas de casa e as contas da Rolo. Gostou de golô. Eu falo sério, vai. Juro, minha gente. Da hora que ele acorda, até a hora que ele vai dormir, ele come o juízo o dia inteiro. Ainda bem que eu tenho um juízo bom, porque senão... Gente, e o pior que a gente está aqui com amigos, às vezes, entendeu, Jusceline, Toninho. Eu falo as coisas para o amigo dela, assim, ó, repara, pegar, viu. Só que eu falo antes para os amigos, quando eu falo para a minha pegada, já vem cheio. Tem um dia desse que eu disse assim, olha, eu não estou para brincadeira hoje, não, viu? Só que eu já tinha falado que era brincadeira, mas só para comer o juízo dela. A minha filha tem um neurôniozinho bom, né? É, porque... Juro, minha gente. E aí, meus amores, então é isso, tá? Perguntas para o casal, respondidas. Gente, são muitas perguntas, mas hoje eu respondi bastante. Respondi mais de 15 perguntas. Eu vou fazer no meu depois, né? Hoje eu respondi mais algumas. E depois ela faz o dela. E aí, Zé, sabe que vocês amam a gente juntinho, né? A gente ama estar juntinho também. E aguarde, que logo, logo vai ter videozinho no feed aí para você, New Hells. Vamos criar... Eles amam esses... Não, criar bastante conteúdo de casal que vocês amam. Dancinhas que tiver em alta. E é isso. Pergunta respondida com sucesso. Dessa vez a gente escondeu bastante, viu? Foi. Beijo.